Gosto do vento Aqui senta-me à lareira Um cigarro, um pensamento A crepitar na fogueira Gosto do vento Dessa dor ou hora morta Desse fumo em movimento Para além daquela porta Verso e bem Que um Deus escreveu Vem da vaga Ternura no céu E só quem o sobe a escutar Será o que é o amor E se um dia Tu quiseres voltar Vis ao vento Para não parar O vento é dor Mas também perdão Vem pela sua mão Gosto do vento De uma água voando lá fora Que nasceu nesse momento Em que tu te foste embora Gosto do vento Gosto dessa liberdade Gosto desse sentimento Mesmo feito de saudade Verso e bem Verso e bem Que um Deus escreveu Vem da vaga Ternura no céu E só quem o sobe a escutar Saberá O que é o amor E se um dia Tu quiseres voltar Vis ao vento Para não parar Vem perdão Vem perdão Mas também perdão Vem pela sua Vem pela sua Vem pela sua Vem pela sua Vem com a sua